A pergunta é como a gente faz para elaborar receitas? Qual é o processo criativo aí? Caramba, bicho, isso aí foi um negócio complicado, porque a gente, como a maioria de vocês já deve saber, nós começamos sem base nenhuma. Então, ter uma receita de fazer uma cerveja era muito complicado na época. Hoje você vai em qualquer site aí e você baixa a receita. Agora, a gente tem uma experiência muito grande dos testes que a gente fez. Então, a gente tem vários cadernos, com várias tentativas. Então, a gente hoje conhece basicamente todos os maltes, o que cada um proporciona, qual a quantidade, tudo de cabeça, basicamente, a gente já sabe. Hoje em dia, o Lucas está se aperfeiçoando mais nessa parte de técnica, de produção, e ele tem estudado bastante isso. Hoje, existem vários programas que você compra esses programas para usar em casa, programas de computador. E eles podem te orientar muito bem dentro da cor, do IBU, da OG, da FG, do álcool, e até como você deve proceder para fazer essa abraçagem. Geralmente, a receita, quando eu bolo uma receita, eu estou dizendo de uma forma bem empírica, eu estou falando desde o início, que é o cervejeiro caseiro faz, eu tenho um malte base. Aquele malte base é o malte que vai me dar o padrão da cerveja, que geralmente ele é ou malte pilse ou malte piuê. Nesse malte, a gente vai ter várias linhas de cerveja que a gente vai fazer. Aí a gente vai fazendo a cerveja mais escura, mais caramelizadas, mais claras, de acordo com os maltes especiais que a gente vai colocando. Então, se a gente quer uma cerveja mais caramelizada, um estilo, a gente vai usar os maltes caramelos. Eu ia falar até que esse é o primeiro passo, o primeiro passo é saber o que você quer beber, né? É, o primeiro passo é isso. Aí, como é que a gente faz? Que é a pergunta. Hoje, a gente faz conforme as experiências de mercado que a gente vai tendo por aí. A gente vai num lugar, toma uma cerveja, a gente pede muita cerveja em casa, a gente vai nos lugares, compra lata, compra garrafa, compra graule, compra online, a gente prova tudo, pô. Tem que ver o que tá sendo feito. Aí, só um exemplo aqui, como é que é? Eu, por exemplo, né? Como é que... Eu, chegou um momento que eu dava... Ah, não, hoplager. Só quero tomar hoplager. Que nem é o estilo, né, Lúcio? Tipo, sempre faz... Ah, eu falei, não, quero tomar. Então, vou fazer hoplager, porque eu tomei uma, não sei o que, é boa. Aí, eu comecei a tomar uma cerveja, aí, falei, não, pô, agora citra, toda a cerveja que eu tô tomando com citra, tá me... Então, eu falei, vamos fazer uma hoplager com citra. Vamos fazer não sei o que, vamos fazer receita que eu queria botar citra em tudo. Aí, agora, agora eu tomei a onda do Strata. Tomei uma cerveja com Strata em algum lugar, falei, cara, eu tenho que fazer esse aroma que o Strata tem, não sei o que, eu tenho que fazer, vamos testar. Aí, a gente vai e testa uma IPA e testa uma Session IPA com esse lúpulo, porque gostamos dele. Então, assim, primeiro ponto é o momento, é o que você tá vivendo no momento. Agora, a gente tá nessa. Daqui a pouco muda, vai mudando. É, o primeiro ponto é isso. definiu o estilo, aí você vai ver se vai pegar o malt base e quais os adjuntos que você vai botar. Aí, se você quer, depois, ela mais amargou, com menos amargou. Aí, você vai escolhendo os lúpulos de acordo com o alface do dele, com os aromas, com os óleos essenciais. Você vai passar a conhecer. Hoje, basicamente, a gente sabe de cabeça a maioria dos lúpulos, a maioria dos maltos, a gente já discute assim, sem nada. Vamos fazer, como a gente tá combinando, vamos fazer uma... German Pills. Mas German Pills, semana que vem. Aí, eu falei, Luque, nós vamos usar a guerra, nós vamos usar a malt de Pills, já estamos aqui, já definimos tudo. E depois, a gente joga no programa. Aí, depois, a gente vai ajustar, vai fazer a dosagem fina no computador. Quer uma dica também, pra poder ver, assim, ah, de onde surgem ideias e tal? Muitas vezes, a gente acompanha na rede social, ou vai nos lugares, toma uma cerveja, vê qual é o lançamento das cervejarias e tal. Aí, a gente usa um aplicativo, que muitos devem conhecer, que é o Untapped. O Lucas é mais viciado que ele, até o Untapped. É, o Untapped. Lá dentro, é uma rede social de cerveja, ajuda as pessoas a avaliam as cervejas. Então, você vê uma cerveja lá, que está sendo muito bem avaliada, é de 0 a 5, né? Você vê uma cerveja... Acima de 4 já é muito boa. É, acima de 4 já é muito boa. Aí, você olha lá e fala, pô, essa aqui tem mil avaliações, e a nota está 4.2. Você fala, pô, que massa, a cerveja é o quê? Ah, é uma IPA com lúpulo tal, tal, tal. Porque lá fala... Muita gente fala, a gente sempre inteira, na descrição da cerveja. Então, você... De onde? Pra você tirar uma ideia boa, você pega uma que é bem avaliada, vê os lúpulos que usaram, e cria a sua inspiração daí. Esse processo criativo é de cada um, né? Tem só algumas dicas. Outra dica também é usar o estilo como base, né? Não seguir exatamente o que o guia de estilo diz. Você pode usar como base, mas tem sempre pensado no que você quer beber. Eu sigo o estilo da minha boca. O que eu gosto. A gente tem aqui no Cajireito uma APA... A gente gravou um vídeo dela. É, da Rousset. A APA de... A da Rousset. Que, teoricamente, é uma APA, mas a gente toma, parece uma IPA, né? É, o moço dela tá de... É, então assim, IPA é muito relativo. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.